Hoje eu vou ensinar algo super interessante para vocês, eu vou mostrar como que vocês podem criar automaticamente documentos ou certificados com o nome das pessoas que estiverem na sua opinião do Google Sheets. Nessa aula a gente vai usar o Canva, o Google Sheets e também o Google Slides. E é claro, eu vou passar tudo aqui do zero para vocês. Então já apoia a gente aqui deixando a sua inscrição, pois sempre temos conteúdos de ferramentas de trabalho aqui no nosso canal. E a sua inscrição e o seu like é o que me motiva a continuar fazendo conteúdos como este gratuitamente, fechou? Vamos começar por aqui acessando o Canva. Para isso é bem simples, basta você acessar canva.com. E se você não tiver uma conta com eles, é super rápido de criar e você pode criar uma conta com seu Gmail. Além disso, a gente consegue fazer tudo aqui tranquilamente com uma versão gratuita, ok? Nessa aula eu vou usar como exemplo um certificado de conclusão. Tipo aqueles diplomas de faculdade ou curso. E por que o Canva? Porque nele, olha só, eu posso buscar pelo tipo de documento que eu quero e ele me retorna as dimensões perfeitas. Além de eu conseguir manipular alguns elementos, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu busquei aqui por certificado e escolhi o de paisagem, que ele vai me retornar aqueles que são deitados. Eu vou pegar qualquer um aqui e eu vou remover onde tem o nome da pessoa que está especificado aqui no Canva. Então eu clico em Personalizar Modelo e ele vai me abrir aqui o certificado, tá? A única coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero só tirar o nome da pessoa. Então eu vou tirar esse elemento que tem o nome. Para isso eu vou desagrupar, porque ele está com todos os textos aqui juntos. Vou clicar onde tem aqui o nome Adriana Pereira e vou dar um Delete. Para deixar visualmente melhor e mais visível, eu vou afastar aqui um pouco e aí vamos ter esse espaço em branco, que é onde a gente consegue colocar o nome da pessoa. Então vamos supor que esse aqui não seja um certificado de conclusão e seja alguma coisa que você esteja notando que você tem uma lista de pessoas e você precisa fazer um documento para cada pessoa daquela lista que está no seu Google Sheets. Então o certificado ele é somente um exemplo para mostrar para vocês como que vocês podem gerar isso de forma automática, tudo bem? Depois de pronto eu não preciso mexer em mais nada. É só você vir aqui em Compartilhar, Baixar e vocês precisam baixar no formato PNG. Se ele não tiver padrão PNG, é só você clicar aqui em Formato de Arquivo e selecionar PNG, beleza? Clico aqui em Baixar e ele já vai começar a fazer o download do nosso certificado. Agora que já temos o certificado baixado, a gente precisa jogar ele lá no Google Slides. Então é só você digitar aqui no Google mesmo, Google Slides, tá? Então vou colocar aqui Google Slides, dou um Enter e ele já me dá aqui essa primeira opção ou a segunda aqui também. O importante é que você tenha uma conta no Gmail. Como você está vendo no vídeo de Google Sheets, eu acredito que você já tenha e se você não tem, é só criar uma rapidinho, tá? Vou escolher aqui esse link e vou criar aqui um em branco. Pronto, ele já me abriu aqui os slides do Google. Eu vou apagar essas duas informações que ele tem aqui porque eu quero colocar o meu slide do zero. Para a gente conseguir enquadrar o nosso certificado de uma forma mais precisa, eu vou vir aqui em Arquivo, Configuração da Página e eu vou trocar para este padrão. Mas aí, de algo visual que fica a critério de vocês e também do documento que vocês vão utilizar. Agora a gente precisa colocar o nosso slide. Para isso, é só você vir aqui na guia Inserir, Imagem, Fazer Upload do Computador. A gente vai vir em Downloads e vai escolher aqui justamente o certificado que a gente pegou lá do Canva. Fiz aqui o ajuste das dimensões e agora a gente vai para uma parte muito importante. A gente vai inserir uma caixa de texto exatamente onde tinha o nome da pessoa que a gente deletou lá no Canva, lembra? Então eu vou clicar nesta opção, Caixa de Texto e a gente vai inserir essa caixa de texto aqui, bem no meio onde tinha o nome da pessoa. Para você conseguir ajustar melhor e evitar esse ajuste automático, é só você clicar aqui no canto esquerdo e marcar a primeira opção, Não Ajustar Automaticamente. E aí você consegue manipular um pouco melhor essa sua caixa de texto. Depois de posicionar, vocês vão escrever da mesma forma em que eu vou escrever agora. Eu coloquei aqui esses headers, né, esses colchetes e aqui no meio deles você precisa colocar exatamente como está o título lá na sua planilha. Então aqui na minha planilha está escrito Alunos. Então o cabeçalho da minha planilha que eu estou usando como base para esses nomes chama-se Alunos. Então eu preciso vir aqui e escrever do mesmo jeito que está, ok? Se de repente tiver espaços, você precisa remover esses espaços. Então você pode colocar, por exemplo, Alunos Certificados e você sabe que tem um espaço, você pode colocar um underline, você pode colocar um if, uma barra, o que for. O que importa é que não pode ter espaço. Então eu coloquei simplesmente o título Alunos. Agora a gente vai centralizar esse texto aqui bem no meio da nossa caixa de texto. É só você clicar aqui em Alinhar e deixar ele bem no meio. Daí você pode alterar a fonte da forma como você quiser. Você pode deixar maior, você pode alterar o tipo de fonte que você quer, tudo que fica a seu critério. O ideal é que você deixe pelo menos bem mais destacado da mesma forma como é o padrão do certificado. Então eu deixei ele mais realçado. Eu vou colocar aqui um azul escuro justamente porque era o azul escuro que estava lá no nosso Canva. Então, desse jeito, sem espaços, a gente colocou aqui Alunos porque Alunos é o nosso cabeçalho da nossa planilha que tem os nomes. Eu vou renomear aqui para Certificado Alunos e automaticamente ele já deixou salvo aqui porque o Google Slides é online. Então, perfeito. Já temos aqui um certificado de conclusão do jeito que a gente precisa. E agora a gente vai para a nossa parte final que já é aqui no nosso Google Sheets, onde a gente vai gerar diversos certificados. E se for o seu caso, pode ser comprovante, cadastro, documentos ou o que for. Essa parte final, como eu disse, é no Google Planilhas, onde a gente tem as informações dos alunos. É aqui em que toda a mágica e toda a automação vai acontecer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar uma extensão chamada Autocrat. E eu vou ensinar para vocês como vocês fazem isso. É só você vir aqui em Extensões, Complementos. Se o seu Google Planilhas estiver em inglês, vai estar escrito como Add-ons. Então, você vai vir aqui em Instalar Complementos. E geralmente o Autocrat já vai estar aqui logo no início porque ele tem uma quantidade legal de downloads. E o Google Sheets já dá como sugestão para você. Se não aparecer, é só você buscar por Autocrat. O logo dele atualmente é esse amarelo com essas setas azuis. Você vai clicar e aqui vai ter uma opção para você instalar. Quando você instalar, ele vai pedir algumas permissões para confirmar a sua conta do Gmail. Mas é algo super rápido e você faz tudo na mesma tela, tá? Depois de instalado, é só você voltar em Extensões e ele já vai aparecer aqui embaixo. Autocrat. Então, você vai apertar em Open ou Start, dependendo de como estiver no seu Google Planilhas. E assim que você clica, ele começa a executar essa sua extensão. E ele vai dar aqui algumas opções para a gente. E ele vai abrir esse pop-up aqui para vocês. Eu tenho um que é Testes Certificados, mas o de vocês provavelmente estará em branco. E aí você vai seguir os mesmos passos que a gente vai efetuar aqui. Você vai clicar aqui nesse botão vermelho em New Job. E você pode colocar qualquer nome para esse job. Qualquer nome que você consiga identificar melhor na hora de criar um job. Até porque você pode, depois que você se acostumar com Autocrat, acabar criando outras tarefas, outras automações para serviços diferentes. E aí você precisa ter essa organização. Então, eu vou colocar aqui do mesmo jeito que eu escrevi lá no Google Slides. Como Certificados Alunos. Não aperta o Save, tá? Você tem que ir apertando em Next. E aí, o segundo passo, ele pede para a gente escolher um template. Então, a gente vai vir aqui em From Drive. Porque a gente vai pegar do nosso Google Slides. Então, é importante que tudo seja feito dentro da sua conta do Gmail. Então, eu vou escolher aqui o meu certificado, que a gente acabou de fazer. Dou dois cliques e espero ele upar. Subiu aqui para a gente. É só você vir novamente em Next. E repara que ele já identificou aqui para a gente qual que é o cabeçalho. E a gente vai escolher essas informações. Aqui em Merge Tab, ele precisa ser a página onde você tem este cabeçalho alunos. Aqui no meu caso, é Certificados. Então, você vai escolher de acordo com o que for a sua página aí. Então, também é importante que ela esteja renomeada de uma forma que seja fácil para você encontrar. A gente vai deixar aqui como Standard, que é padrão. E vamos em Next de novo. A gente vai ter que dar aqui um nome para os arquivos, ok? Você pode usar Tag para nome, enfim. Mas aqui no caso, eu vou deixar algo simples, porque a gente só vai ver mesmo como que é essa automação. Então, eu vou colocar aqui Certificado de Conclusão. Aqui em Tipo, você precisa alterar de Google Slides para PDF, porque eu já quero esse documento pronto. E além de ter ele salvo no meu Drive, eu também quero um PDF para ficar mais bonito para envio, além de ser um padrão. Fechou? Clique em PDF. Vou apertar aqui em Next. E ele vai pedir para você escolher qual o destino que você quer salvar. Por padrão, eu já coloquei aqui para salvar no meu Drive. Se for o caso, você pode vir aqui em Choose Folder, e ele vai permitir que você escolha outros lugares para fazer esse download, tá? Onde que ele vai armazenar essas informações que vão ser criadas pelo Autocrat. A gente vem apertando aqui em Next. Ele tem algumas informações opcionais, algo um pouco mais avançado, mas não é o que a gente quer por agora. Vou apertando em Next por aqui. E por último, eu aperto Save. Assim que a gente aperta o Save, ele vai começar a salvar esse job para a gente, como se fosse uma macro. E ele vai retornar para a gente na tela inicial do Autocrat. Para começar a rodar, é só você apertar aqui no Play em Run Job. Assim que você clica, ele vai começar a rodar o Autocrat, e ele vai começar a criar algumas colunas adicionais. Então, ele vai começar a fazer todo o serviço para você. Aqui eu tenho cerca de 16 nomes. Só que aí você imagina, por exemplo, uma planilha que você tem 500, 600, até mais de mil linhas, que você precisa criar um documento específico. Então, você consegue criar automaticamente com Autocrat. A gente vai gastar aqui, provavelmente, menos de 20 minutos, e porque eu estou explicando para vocês. Só que tudo isso pode ser feito de uma forma muito mais rápida, depois que você pega o jeito. E reforçando, a gente está usando o certificado como exemplo. Você pode usar para diversos documentos, e além disso, você pode criar também várias tags dessa aqui. Então, você pode alterar o curso, você pode alterar quem é o conselheiro, enfim, o que você quiser. É importante lembrar também que o Autocrat pode ser que ele dê algum erro e não consiga fazer todos de uma vez. Daí você separa os que ficaram prontos, e depois você coloca o job para rodar de novo, que aí ele vai fazendo o que ele parou lá no meio do caminho. Beleza? Eu vou cortar o vídeo, e eu vou mostrar depois para vocês quando tudo estiver pronto. Pronto, ele já terminou aqui para a gente. Eu vou fechar esse pop-up, e repara que ele criou um monte de colunas adicionais aqui para a gente. Só de você passar um mouse aqui em cima, você já tem um retorno de como que ficou esse documento em PDF. Então, repara que aqui, o aluno José Amaral, deixa o mouse em cima, já tem um certificado com o nome dele. Se eu descer aqui para Rafael, por exemplo, deixa o mouse em cima, e já apareceu aqui também o nome do Rafael. E é claro, a fonte, toda a estilização, fica aí a critério de vocês. E ele vai salvando aqui os links do PDF, e também o link no Drive. Eu vou dar dois cliques aqui, e eu vou abrir este PDF, tá? Ele vai abrir aqui numa nova guia, e repara que a gente já tem esse documento perfeitamente, feito pelo nosso Autocrat, e aí você pode fazer o download, clicando lá no canto direito, em fazer download, que aí rapidinho ele já começa a baixar esse PDF para você. Beleza? Se você curtiu essa aula e também gostou dessa dica, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma videoaula sobre Google Sheets, Excel, LibreOffice Calc e Lucre Studio. Vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço e uma baita semana.